Muito boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Hoje vocês bateram o recorde de repúblico nessa peça. Vocês e a gente, né? Quero saber a parada. Quem é Jelly Brother? Põe a mão pra senhora. Tudo nosso. Tudo nosso. Tudo nosso. Eu não sei. Eu não sei. Essa é uma história. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vamos cantar, meu povo! Vamos cantar! Em inglês! Sim! Não sei. Fala, 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 eu vou te desculpar Me deve ser, por que te dizer, eu vou me pular Não vai dar um rúdito porque meu carro é popular Não me deu, não me deu, não me deu, não me deu, não me deu Rapaz, você lembrou pra mim, eu fui pra cá, quem é que eu pai, quem é você? E você faz, eu vou investigar com vocês E o que faz doido é que sonri pra mim E o que secou a noite inteira é só Campo Grande E o que faz doido é que sonri pra mim E o que faz doido é que sonri pra mim E o que secou a noite inteira é só Campo Grande E o que faz doido é que sonri pra mim E olha o que você é louco mós Eu fina o problema E o que pode ser Que nunca 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 nuncaabling E o que estácksando Yo, do que dizer Coλε